Hoje as pessoas são mais, com todas as exceções, obviamente, mais imediatistas. E é mais difícil você esperar uma recompensa. E é difícil você entender que assim, olha colega, eu sou muito realista, tem muita gente que não gosta de me ouvir, porque a vida inteira eu falei, olha, há anos eu não vejo ninguém passar para fiscal com menos de dois anos de estudo, resolvendo menos que pelo menos umas 20 mil questões. Há anos eu não vejo. Tem um fulano que tudo bem, tudo bem, se for verdade, beleza, quer dizer, você vai por ele ou vai pelos outros 99%. Então se o pessoal olha e fala assim, meu Deus, eu vou ficar estudando dois, três anos, fazer 50 mil questões, tá louco. E a vida, a vida tá passando, não, meu filho, veja a vida que você quer agora por um tempo e veja a vida que você vai ter depois. A pessoa tem que entender que as coisas grandes da vida levam tempo e levam muito esforço. Tem coisas que são cagadas. Ah, acertei na Mega Sena, isso é cagada. Você não pode contar com isso pra você abrir um negócio, pra você trabalhar numa empresa. Antigamente era normal se você entrar numa empresa e falar assim, não, você vai ficar dois anos de estagiário, depois umas três anos, isso aqui, aí o diretor, não, daqui a uns 20, 30 anos, você fica, beleza, daqui a 20, chega a mercado tirando onda, né? Mamãe, descobri que daqui a uns 20, 30 anos eu vou virar o diretor. Gente, isso não existe. Você tem que abrir teu negócio, é o dono da empresa e acabou. Tem a parte boa e tem a parte ruim disso aí. Então, quando você transforma isso pra vida do concurseiro, e regra geral, um pessoal mais novo, eles olham assim e falam, caramba, não, não, tá louco, eu vou estar dois anos, eu vou fazer esse concurso, tá com o edital aberto aqui e eu vou passar. E toma um fumo tão grande. Toda live que sai de tal, o pessoal entra lá no grande, eu faço live do edital no YouTube e tal, aí o pessoal, pessoal, dá pra passar? Tô começando agora. Falei, dá, dá pra passar. Pra passar, muita vergonha. É o negócio que você vai passar, é vergonha. A sua live é desmotivacional. É, eu falo, nem se inscreve, meu amigo, não faz isso, não seja doador de tá inscrição. É, é, a conta é bem simples. Eu falo, aí o cara duvida. Falei, então tá bom, então entra agora, aí no GRAM, veja quantas páginas de PDF tem pra você estudar pra esse concurso. A última vez que eu contei pra hoje toda a receita eram 26 mil. Eu falei, pega essas 26 mil páginas, bota uma média de uns 4, 5 minutos cada uma, faz a conta, esse é o número de horas líquidas que você vai ter pra dar uma lida, sem revisão, sem mais questões, sem videoaula, sem simulados, sem nada. É só aquela primeira passada. É, aquela primeira passadinha, assim, só pra tu saber o que que tá acontecendo. Beleza. E aí, dá tempo? Não dá tempo não, então tá bom, meu. Então vai fazer outra coisa. Então, assim, e quanto maior é o nível, como tudo na vida, quanto maior é o degrau que você quer buscar, a dificuldade vai aumentando. Tudo vai aumentando, a dificuldade aumenta. Uma coisa é fazer uma coisa aqui menor, outra coisa é uma coisa maior. Uma pessoa que tem pouca base, às vezes ela vai levar 2, 3 anos pra ficar bem preparada, às vezes, pra um concurso de nível médio. Total. Mas que ela vai conseguir uma remuneração de nível médio no serviço público, você sabe falar disso melhor do que eu, maior do que grande maioria da galera que tá aí fora com nível superior. Sim. Entendeu? Recém-formado, com conclusão de formado. Não, não. É verdade. Com pós-autorado. Sim, então assim, quando você pensa, que fala, pô, cara, eu vou ficar 2 anos estudando pra passar, sei lá, se preciso for pra técnico do TJ. Tá, tudo bem. Esses outros 2 anos me digam o que você pode fazer que você vai estar com essa remuneração pro resto da vida, se quiser, daqui a 2 anos. É difícil você construir alguma coisa nesse nível. Total. Então, assim, o concurso, você abre mão da pobreza, você abre mão da riqueza, mas pra galera que quer se manter com uma renda legal ali, estável, ter uma vida mais tranquila, claro que tem um concurso de mil, tem um concurso de 200, vai aumentando a dificuldade, mas tá ali até o alcance. Só que você tem que esperar dar o tempo e tem que ter cabeça pra isso, porque é muito ruim, cara. Hoje em dia, então, com redes sociais, o cara começa a estudar, já põe no Instagram. Hoje eu estudei. Fotinha, aquelas mesas bonitas. Comprei o livro do Alexandre Meirelles, empõe a foto lá. Aí, misa bonita, aí conta pra todo mundo que tá estudando. Aí, quando não passa, cara, cara, é uma pressão em cima de você horrível. Antigamente, tu fazia a prova, ninguém tava sabendo, tava fazendo prova, não. Talvez teu melhor amigo, tua mãe, tua namorada. Não tinha essa coisa assim. Hoje em dia, as próprias pessoas falam, cara, primeiro, eu fiz uma grande burrada quando eu entrei lá no Fórum Concurseiro 2005, eu botei meu nome. Ninguém fazia isso. Eu, idiota, não sabia. Colocava um nick lá. Colocava um nick qualquer, sure microfone, beleza, era o nome. Tanto que o Demer era o DMSP e ninguém sabia o nome dele, era Demetrio. Até meio óbvio, mas ninguém sabia. Ninguém sabia. E pra onde você vai sair de Demer pra Demetrio, não chega. Tanto que o meu nome no Fórum era Alex Meirelles e até hoje, todo mundo só me chama de Alex. No mundo dos concursos, só me chamam de Alex. Mas o meu nome é Alexandre. Sim. No meu trabalho, na minha família, nunca me chamaram de Alex. Alex. Se chamar Alex, você sabe o que é Concurseiro. Se alguém fala Alex, eu já sei que é Concurseiro. Por causa do Alex Meirelles, que veio lá do Fórum. É, lá de 2005. Então, assim, hoje você mesmo aumenta a encrenca pra você. Você fica publicando, amanhã eu vou fazer prova do TJ, torção por mim. Aí tu já faz a prova nervoso. Você já faz nervoso. Só pressão. Todo mundo pensando em mim, caramba e tal. E se eu não passar, como é que eu vou contar? Já sai da prova com vergonha de falar o que você vai postar no Instagram. Eu falo, cara, tu tá complicando tua vida à toa. Fica quieto, meu amigo. Fica quieto. Entendeu? Eu sei que a maioria das pessoas que estão ouvindo falam, ih, fiz merda. Já fiz. Agora já foi. Agora aguenta. Só que isso traz uma pressão pra você ruim. E é difícil porque as pessoas que estão fora do concurso não entendem isso. Porque falam, ah, você não tá estudando? Então você não tá estudando? Então você tava gabundiando? Como é que você não passou até agora? As minhas perguntas que são feitas agora são as perguntas que eu ouvia com 20 e poucos anos de idade e 90 e pouco. As mesmas críticas que tem... Só estuda. Só estuda. Você não passa. Ah, por que você não fez do Banco do Brasil que abriu agora? Acabou de sair. Mas eu tô estudando pra fiscal. Mas filha, faz do Banco do Brasil. Mas abriu. Peraí. Mas você não tá estudando? Fala, caraca, que merda, viu? Sem explicar. Não tem que explicar. Não, você não consegue entender. É. O concurso é um mundo à parte. Total. Só quem entende é quem passou ou quem é dele. Quem não é, não entende. Não entende. E nem tenta forçar isso. Nem tenta forçar ela a entender. Que você vira uma companhia ruim pros outros. Que você só fala desse assunto e a pessoa... É, namorada, né? Ah, meu namorado me largou. Falei, peraí, peraí. Vamos lá. Você só falava de concurso com ela. Ela tem que te largar mesmo. Porque isso é um papo chato pra cacete. E você já não fica com a pessoa. Você já não fica com ela. Porque ela sempre é ausente. Você estuda mesmo. Aí tu chega lá, tu reclama... Durante meses que tu não tá entendendo porque cativa é igual a passivo na contabilidade, mas a mulher vai te dar um pé na bunda. É, fica ali. Vai, porque é chato pra caramba esse papo. Muito. Ou ela é concurseira e aguenta ou não é. Só passa a ficar legal depois que passa. Exatamente. Depois que você é aprovado, né? Ela tem que investir na baixa e pagar na alta, né? Na alta, na alta. Então, assim, essa pressão cada vez mais aumenta muito. E é difícil as pessoas hoje enxergarem e falarem, pô, quer dizer que eu vou estudar pra eu ficar apto a fazer uma prova daqui a seis meses, daqui a dois anos, daqui a três anos? É. Pra mim, pra minha geração, é uma resposta tão simples assim. É, é isso mesmo. Quer dizer que eu vou ter que ficar estudando três anos? É. O concurso, ele não mede o seu conhecimento ao longo do tempo. Ele mede naquele domingo ali, de manhã, de manhã de tarde. Naquele dia. É. E, cara, se eu fosse no domingo seguinte, no domingo antes, mudaria muito a lista. Porque tem uma boa galera ali, cara, muda de muita coisa. Tem tido uma dor de barriga, não tem tido, brigou com a mulher, não tem uma falta de atenção que talvez amanhã você não teria tido. O que interessa é você estar na... Eu falo pra galera assim, que você tem que estar no meio da porradaria. Você tem que estar lá pra brigar. É isso, é isso. Você não pode estar lá só apanhando. Você tem que estar lá pelo menos dando umas vezes em quando. Toma e leva. É. E tá lá no meio da galera brigando. Tem uma hora que vai. E volta e meia você vê assim, aprovados. Isso é muito comum. Um aprovado que foi reprovado faz pouco tempo e logo uma semana ou dois meses depois, ele passa num concurso tão difícil quanto... Ou melhor. É. Ou melhor. Semana passada eu entrevistei um colega que passou bem pra... Auditor da Receita Federal. Ele, um mês antes, fez a prova de Auditor de Minas. Tomou um pau violento. É, é... Tomou um pau não. Pra passar lá, teria que ter tido uns 80 e poucos por cento. Ele tirou uns 70, 70 e poucos por cento. Tá? Mas... Na quantidade mais, tinha 5 mil na frente dele. Um mês depois, ele passou bem pra Auditor da Receita. Um mês, dois meses, não lembro. Então, assim, são concursos similares. O cara que foi 0-1 do meu concurso em São Paulo, que eu até falei que agora ele é diretor e tal, ele, uns 5 meses antes, ele não passou pra Auditor da Receita, aquele concurso que eu passei. 4 meses depois, o cara foi 0-1 do meu. É claro que você tem que estar na briga. Você tem que estar ali naquela confusão, não passando vergonha. Mas, às vezes, você desistir quando você já tá na briga, pô, cara, aí não. Porque o concurso, ele é um caminho meio que sem volta, cara. Antigamente, eu falava que, enquanto eu morei em BH, eu morei, assim, muito tempo meio arrependido de não ter continuado a estudar. Eu era fiscal, mas eu nunca tinha saído do Brasil, eu vendo meus amigos, que eram de outros físicos, viajando fora do Brasil, fora outras coisas mais. Eu morava de aluguel, a gente já tava comprando a casa, tá? Então, assim, eu ficava... O que era meu mal era a folha dirigida. Porque eu passava em tudo que é banca, tinha uma folha dirigida pendurada. Edital, não sei o quê. Veja a relação de aprovado, não sei o que lá. Você sentia mal. Me dava uma merda, cara. Eu odiava olhar pra banca por causa da folha dirigida. É a culpa de não estar correndo, de não estar estudando. Eu ficava falando que eu falava, caramba, porra, devia ter feito esse concurso. Fiquei seis meses agora vendo... Na época era... Filma em VHS, né? Quando eu ia ter Netflix, né? Podia estar estudando, podia estar... Hoje em dia, as redes sociais, elas transformam a sua vida no inferno. Se você deixar de ser concurseiro, por uns dois anos, vai aparecer propaganda de cursinho pra você. Ah, você amaldiçoou a sua vida, cara. Eu vou aparecer, inclusive. Faz umas três semanas eu comprei um tênis numa promoção, dia do ano, da Under Armour. Aquela marca, né? Under Armour, um X. Aí o cara eu comprei. Cara, minha vida virou um inferno. Eu não consigo abrir um site. Under Armour, Under Armour, Under Armour. E a mesma coisa é curso, pra concurso. Total. Entendeu? Então, assim, se você desistir, meu amigo, é muito pior do que esperar uma vaca de revista pra ver a folha de revista. Vai ser toda hora. Vai ter um dia inteiro. E eu falo, cara, por que eu não parei? Pô, lá, saiu aquele edital que eu queria. Porque você tomar a decisão de dar pra concurso, ela é uma decisão muito séria na tua vida. Só que quando você toma, quase todo mundo toma essa decisão, meio perdidão ainda, meio, ah, não, vou ver qual é, o edital abriu, por lá, lá, lá. Mas a pessoa mal tem a consciência de que, cara, ela comprou uma encrinca. Total. Ela comprou uma encrinca, entendeu? Porque ela vai ficar um bom tempo naquilo, provavelmente, vai ficar um bom tempo naquilo, que vai viver situações boas e ruins, algumas bem ruins, realmente são coisas, quando passar por uma questão, a gente sabe o que é isso. É uma coisa horrível. Eu já perdi no critério de desempate e idade. É, eu perdi por matérias duas vezes, ah, vale mais português, se não, se tivesse da outra, na 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 outra, Então, assim, você passa por situações ruins, ah, você passa, você contou até que você passou em primeiro lugar para o auditor de Franca e o concurso foi anulado, lá, não chamaram. É, chamaram. Desnomearam e desnomearam. Nomearam e desnomearam, é, as berrações. São umas coisas assim que, cara, fora do mundo dos concursos, isso dói muito mais do que você mandando embora de uma empresa. Que isso, eu fiquei doente, é. Fiquei doente, é uma coisa brava. Só que, assim, é, é, pra, você tem grandes recompensas lá na frente, se você fizer a tua parte certa. E depois, cara, aquilo lá passou, entendeu? Todo o tempo que eu estudei na minha vida, ao longo de diferentes fases da minha vida, desde três anos de idade, estando pra escola militar, prará, aquilo é uma coisa que ficou pra trás. Eu lembro daquilo, na verdade, com orgulho. Sabe, de olhar e falar assim, pra caramba, o que eu tenho hoje foi graças ao estudo. Tem que ter água aqui, eu falei, foi graças ao estudo, entendeu? Assim, tudo que eu tenho hoje foi graças ao ter tomado decisões ao longo da minha vida de estudar de uma forma séria. Eu não tenho talento pra comércio, eu não sou ruim de bola, eu não sei cantar. É, 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 assim, não recebi herança. Então, assim, caramba, eu vou estudar. É um dos caminhos da vida. Não é o único, não é o perfeito. Não, não. Pra algumas pessoas aquilo é indicado. Pra quem é indicado? Uma pessoa que tem a disciplina de saber aguentar as porradas que provavelmente virão e ficar ali mantendo um ritmo. É claro que é muito ruim. Ninguém aqui tá falando que, pô, você não vai passar num concurso no domingo, na segunda, ah, agora qual é o próximo eu vou sair. Não, tu vai ficar na merda. Tu vai ficar mais um tempo. Fica, fica. Tem uns dias de luto ali. Ou se tu pegou, às vezes tu achava que ia passar, tomar uma pancada gigante, tu fala, caraca, sou burro demais e tal. É uma pancada que você sofre. Aí que você não passa por pouco, talvez doa mais ainda. Tem outra dor, é. É outra dor. É muito difícil você viver isso. Às vezes você vai ficar um tempo sem estudar, duvidando de você, com vergonha de sair na rua, com vergonha das pessoas te perguntarem, parentes, amigos e tudo mais. É, terrível. Com vergonha de encontrar a galera da faculdade que tá trabalhando e você tá em casa estudando. Tudo é ruim. Esconder dos outros no trabalho que você tá estudando. Eu fiz isso muito tempo, é. Também. Entendeu? Então, assim, isso é muito difícil você viver. Só que você tem que entender o seguinte, a recompensa vale muito a pena. Só que às vezes ela demora, quase sempre ela demora mais tempo do que você imaginava. Mas a recompensa, mas é pra sempre, cara. É pra sempre. Eu faço a conta, aí, eu dou um chute assim, vamos lá. Você tem 30 anos de idade. É, 35. Você tem 35 anos de idade. Você vai viver, eu vou dar um chute aqui, uma mãe de Ná, saudosa, 85 anos. Se você já chegou, a expectativa de vida é 70 e poucos, mas se você já tá até o 35, você já passou uma fase de 90 lá e tal. Vamos supor, pra arredondar a conta, 85. Você vai viver 50 anos a mais. Você já tá com 35. Acredito que a maioria das pessoas que estão assistindo a gente nem tem 35. Ah, tem. Tem uma galera aqui que assistiu a Xuxa. Beleza. 35. O cara passa, ele vai ficar 2, 3 anos estudando. Beleza. Aí ele passa com 38. Cara, são 47 anos da recompensa daquilo. Total, é. É muito pouco. Qual o investimento que você conhece aí que você investe 3 anos e lucra durante 50? Não, eu nem sei que porcentagem que dá. Se eu sei que é matemática, é brutal, é. Entendeu? Então, assim, volta aquilo que a gente tava falando. Não seja imediatista. Saiba que as grandes recompensas, quase sempre, elas demoram pra chegar em tudo. Olha só, isso aqui que você assistiu é só um trechinho do Brabocast. Esse episódio completo ficou muito massa. Eu vou deixar aqui pra você nos comentários e na descrição o link completo. E não se esqueça também de se inscrever no canal do Brabocast, se você quer ser aprovado, quer ver histórias inspiradoras. Esse é o lugar pro concurseiro. Então, já clica também no se inscrever e vai lá assistir o episódio completo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho